Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso A câmera do seu dispositivo dentro do aplicativo YouTube Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração Para você estar realizando aí dentro do seu aplicativo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo em seguida você vai vir até em App Dentro de App você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo YouTube Seleciona o mesmo Após isso você vai vir até em Permissões E aqui em Permissões vai ter Permitido e Não Permitido Aonde a câmera do seu celular vai estar em Não Permitido Você seleciona a opção de Câmera E o motivo de você não estar conseguindo ter acesso é simplesmente porque não está permitido Então você coloca o Permitido durante o uso do AP E a partir desse momento já está resolvido E você consegue utilizar a câmera do seu celular normalmente Aqui dentro do aplicativo YouTube Então é uma configuração bem básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal Se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Até a próxima pessoal Tchau Tchau Tchau